Oi, já sabe o que vai acontecer aqui, né? Este vídeo é patrocinado por Onexbet, o parceiro global de Barcelona Futebol Club, gente, olha, tá podendo. A Onexbet oferece diferentes promoções em seu site. Você pode ganhar um Playstation 4, um Xbox One e assim por diante. Você também pode jogar em cassinos e jogos do Onex Game e ganhar bons prêmios, fazer apostas em ciberesporte como FIFA, CSGO, Dota 2 e etc. Aos poucos o esporte está voltando, mas lembre-se que este site é mais voltado para o público adulto. Se você menor de idade quiser participar, lembre-se de participar disso com um adulto. O registro é muito fácil. Se você usar o código promocional, que eu vou deixar aqui no link da descrição para vocês acessarem, Você ganha até R$650 no seu primeiro depósito. Gosta de esportes e tudo mais? Então venha para a Onexbet, a sua melhor plataforma de ciberesporte. Vamos lá, você tem que dar o nome para os campeões. Tá. Esse aqui. É... Nina. Hai. Líder. Hakai. Hippie. Kete. Caveira. Gato mau. Espada original. Gato fofo. Buraco. Dragão. Gatinho. Já tem um chamado de gatinho. Mas é um gato. Mônica. Bonitinha. Vou dar um nome para ela de flor. Flor. Que fofinho. Nossa, que gato estranho. Lady. Tô com um pouco... Eu tô com um pouco de medo dela. Ela é uma moça. Feliz. Açador. Ah, que esperto. Rick. Ah, tô com medo dele. É, tá legal. Mas tem pelo. Tem cara de mal. Mas eu tô com medo, hein. Parece o Papai Noel. Eu, igual eu, hein. Ah, tô com medo dele. É o lobo mal. Eu acho que é neles. Qualquer coisa é neles. Porque é uma bruxa. É uma vampira. Super homem. Tá legal. Tá legal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto